5 milhões de norte-coreanos prestaram homenagem a Kim Jong-il nas 24 horas que seguiram o anúncio da morte do líder máximo do regime, segundo a agência de imprensa oficial. Pyongyang tem multiplicado as imagens de um país em luto por aquele que era apelidado de querido líder. Na capital, uma mulher afirma que vai agora esforçar-se por ajudar a construir uma nação forte sob a liderança de Kim Jong-un, o filho de Kim Jong-il e sucessor anunciado. O número avançado pela agência oficial significa que mais de um quinto da população total da Coreia já terá prestado homenagem pública ao líder na capital. O corpo de Kim Jong-il foi colocado em câmara ardente, assistindo ao desfile das mais altas figuras do Estado. As obsequias são dirigidas pelo filho Kim Jong-un, designado sucessor apesar da juventude e falta de experiência nos assuntos do Estado e do Exército.